Saudade do que a gente nunca viveu, família! Então, vamos lá. É um, é dois, é três. Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, eu acordei da minha cama. Essa cama aqui que vocês estão vendo. Eu levantei dela e falei, hoje eu quero o seu Neymar, mano. Vou relembrar a saudade que eu tenho do que eu ainda não vivi, família. Tá certo? Então... Ai, como que ele tinha saudade do que ele nunca viveu? Não entendi muito, não. Mas, família, já deixa aquele gostei no vídeo. Vamos estourar o gostei? Vamos estourar, vamos representar aqui. E também, deixa aquele comentário pra você aparecer na tela. Que nessas três pessoas maravilhosas que estão aparecendo agora. Então, vamos lá? Deixa eu arrumar aqui. Arrumar aqui. Então, vamos lá. Eu vou jogar um modo... Hmm, torneio. Eu vou jogar solo, galera. Mano, agora a gente tem que escolher o... Esse daqui é Menino Ney? Não, não é Menino Ney, não. Ó, Cristiano Ronaldo, moleque! Mano, dá aquele zoom, editor. É o Cristiano Ronaldo, eu sei quem é, moleque. Mano, que demais, velho. Esse daqui não sei quem é, esse daqui também não. Olha, esse daqui é o... Aquele cara lá do Paris Saint-Germain. Que o Neymar ia cobrar pênalti, mas ele que cobrou. Aqui, o Menino Ney. Olha aí, moleque, ele tava no Barcelona ainda, moleque. Então, vamos aqui, play. Eita, nós vamos pegar logo o Juventus, mano. Então, vamos lá, mano. Só vem, só vem. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Opa! Aqui, ó. Menino Ney, Menino Ney. Não! Nossa! Não, 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 não. Aqui, 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 aqui. Não! Tomei gol, moleque! Fiquei triste, fiquei bad vibes. Pera. Não, 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 não. Eita, a bola cai aqui, cai aqui. Mano, o goleirão encaçapou a bola ali, meu irmão! Não! Nossa, ele defendeu, mano. Ele é goleiro. Menino Ney, a gente não tá no tempo bom da sua carreira. Mas vamos, vamos lá. Aí. Nossa, isso, goleirão. Faz gol com outra. Calma que dá pra gente recuperar, meu irmão. Eita, não dá pra gente recuperar, não. Mas vamos lá, vamos lá. Segundo tempo de jogo. Não, Menino Ney. Gol, vamos recuperar. De mirada é mais gostoso. Ah, gol com outra, moleque. Menino Ney, Menino Ney. Aqui, 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 aqui. Opa, opa, opa. Não! Uh, defendeu o goleirão, mano. Golasto do Menino Ney. Respeita, moleque. Agora eu só posto pra gol. Não, 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 não. Mano, já passamos no primeiro game, no primeiro jogo. Então, passamos aqui. Agora nós vamos jogar contra o Paris Saint-Germain, galera. Então, vamos ver, mano, quem vai ser o campeão disso tudo aqui, meu irmão. Começa o segundo jogo! Ué, bugou o game, mano. O game bugou. Calma aí, tem um pequeno bug aqui. Ué, entendi nada, mano. Vamos começar de novo. Cadê o Menino Ney? Cadê o Barça? Cadê o Barcelona? Aqui, ó. MS, Menino Ney, mano. Mano, que bugadão o game, velho. Pera, pera. Hoje eu virei Neymar. Golaço do Neymar! Neymar já chegou daquele jeito, meu irmão. Não tem peixas pra você, não. Respeita o menino. Eu não posso provocar os caras, meu irmão. Não posso. Pera. Golaço no ângulo! Onde a coruja dorme! Eu acho que é assim que eles falam, né? Gola, mano. Tá muito isso esse game, mano. Vamos lá, vamos lá, meu irmão. Uh, na trave! Pera. Pera. Aqui, ó. Opa, passou. Golaço, mano! 4x1 do Menino Ney! Vamos lá, menino. Ó, chuteirinha amarela dele. E jogou a bola pro alto. E lá vai pro copo… Eita, half time, acho que é assim que fala. Vamos lá, aqui, ó. Ó, 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 ó. Saudade do que você ainda não viveu, moleque. Golaço, 5x1! Mano, é de goleada, mano. É goleada, eu mereço ser campeão disso aqui. Já tá diminuindo a vantagem, areque. Vamos lá. Não! De cobertura, mano. Tomei de cobertura, meu Deus do céu. Eu tenho que segurar, eu tenho que segurar. Vamos na retranca, vamos na retranca, na retranca. Não, não foi gol, não! Eu tava na frente! Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Golaço! 6x4, galera. Mano, só golaço, só golaço. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Não, 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 não! Boa! Já a primeira comemoração. Ó, 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 ó. Ó, então vamos lá, play. Ixi, agora eu não sei quem que é esse daqui, não. Pum! Menino Ney pegou contra. Mais parte da vida, né? Não! Não! Pera. Pera, menino Ney. Não, 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 não. Não, 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 não! Eita, acabou, mano. Mano, eu tenho que recuperar, tenho que recuperar isso. Vamos lá. Golaço! Já fizemos o primeiro gol, é assim. Assim que já começa. Pera. Pera. Não, 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 não. Golaço! Dois a um, dois a um. De virada é mais gostoso. Vamos lá! Mano, quando você ganha o jogo, sendo que o cara fez o gol primeiro, significa de virada, galera. Certo? Eu não entendo muito de futebol, não. Não! Vem, 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 vem. Golaço! Golaço! Bandeirantes, o canal de esportes. Mano, ganhamos, ganhamos o segundo jogo. Vamos lá, vamos lá. Agora, não sei quem que é esse daqui, não. Ai, mano, esse cara é bom. Esse cara é bom. Neymar, pensa que é a Copa do Mundo. Não, pensa não. Pensa que é a Copa do Mundo, bem bom do céu. Golaço! Empatamos. Vamos buscar resultado, vamos buscar resultado, meninaí. Não, não é pra buscar derrota, não, mura, é que... Não! Mano, 3 a 1! Neymar, para de pensar que é a Copa do Mundo, meu irmão. Nossa! E aí, hop time, hop time, hop time, hop time. Tá dando uma lagadinha. Tá dando uma lagadinha, mas aí a gente tenta recuperar. A gente tenta recuperar. Tô no ataque, tô no ataque, tô no ataque, tô no ataque. Mano, esse cara aqui é bom. Ah lá, ele já corre pra dentro do gol, meu irmão. Eu tô fazendo vários ataques bons. Vai, vem, vem. Não, 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 não. Ai, perna... Cristiano Ronaldo é a capa do negócio, meu irmão. Galera, quem quiser jogar, esse jogo é grátis. Chama Heads Arena Soccer All Stars. Mano, só tem os jogadores top da elite, tá certo? Então, você pode vir aqui, ó, eita, botou a música milhão, mano. É, o jogo buga às vezes, né? Era pra estar com o sol, tipo... Nossa, apareceu um... Mas era pra ter um solzinho. Então, você pode clicar aqui, ó. Você pode jogar no modo cooperativo, ó, um B1. Aí você escolhe seu amigo, ó. Aí um comando na setinha e outro na WSD, entendeu? Ó, daí esse daqui que tá na WSD, chuta com Q, ó, entendeu? E esse daqui joga com espaço. Mano, é uns comandos meio tortos, né? Mas é assim que joga. Ah, e uma coisa, eu quero ver. Será que a gente acha? Eita, meu irmão, deixa essa música aí. Torneio solo, é, é... Continua aí peritornamente? No, no, no. Ó, vamos ver. Não tem nenhum time brasileiro. Não tô acreditando, meu irmão. Não tem nenhum time brasileiro, meu irmão, olha lá. Olha, Manchester United. Esse eu não sei nem quem... Galera, que time que é esse daqui? Vocês sabem que time que é esse daqui? Eu não sei que time que é aquele ali, não, meu irmão. Eu não sei, não. Não sei, não. Deixa eu ver aqui. Manchester, não, Manchester, Barcelona... Mano, não tem nenhum time brasileiro, mano. Nenhum time brasileiro, mano. Todo mundo posta aí, ó, hashtag Brasil, meu irmão, tá ligado? Pra começar, tem time brasileiro aí. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele likeão no vídeo. E também aqui no final tem dois videozinhos pra você continuar assistindo, mano, pó. Tá certo? E lembrando, se você quiser se tornar membro, é só clicar no botão aqui embaixo, membro, pra você fazer parte e receber, mano, posts exclusivos, tá certo? Que equipamento eu uso, que câmera eu uso pra gravar webcam, porque eu não gravo com a webcam. A minha webcam, não dá pra mostrar. Quer ver? Ó, ó, vou tentar mostrar pra vocês, ó. Ó, ó. Ó, pode ver, ó, coloca a mão na frente dela, não filma. Então, eu vou estar mostrando tudo pra vocês lá. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.